Então você quer começar a estudar esses temas pesados de redação e não sabe exatamente por onde começar? É verdade. Pesquiso na internet, estudo as notícias sobre o assunto, espero o espírito benevolente baixar em mim para me fazer compreender? Não. Glória a Deus, aleluia. Comece sempre de cima para baixo. Comece entendendo os eixos temáticos, as macro áreas que compõem essa sociedade, como saúde, educação, segurança pública, cybercultura, para então, depois disso, você tentar entender os temas em específico. Isso vai permitir que você tenha uma compreensão mais vasta sobre a realidade em que nós estamos inseridos e, claro, no momento em que você for olhar para os temas, você já vai ter alguma leitura para que você consiga lidar com eles. Então, primeiro grande, depois o menorzinho. Combinado?